Minha Mãe é a Virgem Mariela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender Me acalmar, me ensinar, me educar, me formar, me amar Convido a você a assistir a nossa live em homenagem aos dias das mães, que ocorrerá no dia 7 de maio às 19h No nosso canal do Youtube da nossa paróquia militar Santa Terezinha do Menino Jesus Me ama